A Lei Áurea, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil, foi assinada em 13 de maio de 1888. A data, no entanto, é comemorada pelo Movimento Negro. A razão é o tratamento dispensado aos que tornaram ex-escravos no país. Nesse dia 13 de maio, há décadas é comemorado na Escola Centro Operário Caldoense e na Casa do Folclório, o Dia do Negro, com danças, apresentações, dentre outras atividades. É uma festa tradicional, é uma festa que faz parte dos nossos calendários de eventos da cidade. Ao longo de 63 anos, ela vem sendo desenvolvida. Já tivemos os tempos áureos, hoje uma festa menor, mas eu diria que uma festa de resistência. Uma festa que tem a sua peculiaridade, tem aí a sua particularidade. É uma festa que trata da questão da cultura afro-brasileira. O Centro Operário sempre foi considerado o clube dos negros de Codó. E realiza essa festa, que hoje é denominada Festa do Negro. Anteriormente, era tratada como festa da abolição, da escravatura. E hoje nós acrescentamos algo, que é uma reflexão sobre o combate ao racismo. Esse ano não foi diferente. Muita gente marcando presença aqui na Casa do Folclório, comemorando esse tão grande dia reconhecido em todo o Brasil. É o dia 13, 13 de maio, 13 de maio, que é comemorado o Dia dos Negros. De todas as atividades, a mais animada e esperada por todas é a Hora do Pau de Sebo, que leva a premiação de 100 reais para quem conseguir subir e pegar a sua premiação. Que está no mesmo, em um mini envelope. Os participantes do evento falam que esse dia é para mostrar a todos que o negro e sua cultura ainda está bem vivo, e que o racismo deve acabar, pois somos todos iguais. Eu acho que a gente tem o nosso valor, né? A raça negra é uma cultura que é do Brasil, né? Então, completa dois anos que eu estou participando aqui, então, para mim está muito bom. Essa importância de 13 de maio, para nós, vem da nossa tradição, dos nossos avôs, dos nossos bisavôs, para nós, vem da nossa antiga, vem da nossa africana, até porque nós somos da família africana. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri